Ó, muito bem, quando a tia deixar lá no grupo as páginas de leitura, aí a leitura eu não vou fazer não, vocês não podem agir dessa maneira não, porque eu posso perguntar, aí hoje eu perguntei, poucas crianças falaram que praticaram a leitura É muito importante que vocês todos os dias, quem tem reforço, quem faz atividade em casa, que pratiquem a leitura Não importa se tem português, se é matemática, até porque todos os livros possuem explicação, ontem a atividade de ciência foi vocês fazerem a leitura das páginas E poucas pessoas eu observei, pelo menos as que eu chamei, disseram que leram Então vamos lá, explicação Corpo humano Todos os seres humanos apresentam características semelhantes, mas ao mesmo tempo diferentes Pois cada um de nós temos particularidades físicas e comportamentais diferentes quando a origem e quanto a história de vida Nós somos iguais por quê? Nós temos braços, nós temos pernas, temos olhos, temos boca, mas somos diferentes por quê? Nossa estima de vida A minha família tem sua cultura, a família de vocês tem a cultura de vocês, então nós somos diferentes nessa parte Tem gente que tem o cabelo liso, outros tem o cabelo castiado, outros tem o cabelo caracolado, outros o cabelo preto, outros loiro Então nós somos diferentes e ao mesmo tempo iguais Observe as fotos abaixo Quais são as semelhanças entre as pessoas? E quais são as diferenças? Na primeira imagem, o que é que nós estamos observando dessa criança? Como é que ela é? Quem sabe me dizer? O cabelo dele é cacheado Cabelo cacheado Ela é bonita Ela é bonita Como é que ela está? Ela está feliz, está alegre Como é que ela está? Ela está feliz Ela está feliz Oi Tem pessoas que têm cabelo cateado Isso Na segunda imagem É outra criança Me descrevam essa imagem Como é que a criança está? Ele está feliz Ele é mole Ele é mole Ele está feliz E é um menino Na primeira nós descrevemos uma menina E agora Um menino Na terceira imagem Uma menina O que mais, gente? Uma roupa Tem o cabelo preto Cabelo preto A roupa Ela tem uma roupa O José observou uma coisa bem interessante O estilo que cada um está se vestindo Tem uma menina que está com deficiência Oi? Tem uma menina que está com deficiência Qual é? A de cadeira de roupa Não, eu estou na página 138 ainda, Samuel Ainda estou na página 138 E a última criança É uma menina loira Branca O cabelo liso Mas todas as crianças estão felizes A única diferença É porque cada um se veste da sua maneira Cada um tem um estilo de vida As pessoas são diferentes As pessoas têm gostos e costumes diferentes Eu gosto de comer salada Salada de verdura Quem é que gosta de comer salada de verdura? Eu gosto Eu Tem crianças que não gostam Ó, já tem crianças que não gostam Então Eu gosto de comer salada de verdura só com alface É bom Também gosto Só que tem crianças, viu Isabel, que já não gostam Então os nossos gostos são diferentes Algumas gostam de ir à praia Outros ao cinema Algumas gostam de comida chinesa Outras de comida chinesa Ô, tia, eu gosto de comida japonesa É muito bom Eu amo O corpo das pessoas também é diferente Umas são altas Outras têm cabelo cacheado Enfim Cada pessoa tem suas características próprias Como a tia falou Tem pessoas que são mais gordinhas Outras que são mais magrinhas Então cada um tem o seu jeito de ser As pessoas da mesma família podem ser parecidas Porém, não existem pessoas exatamente iguais A questão dos gêmeos Eles são semelhantes, são parecidos Mas tem uma característica no corpo ou no olho Que faz com que eles sejam diferentes Geralmente é um sinal Um geralmente é mais forte do que o outro Um é mais quieto e o outro é mais um pouco acelerado Em questão de não parar Então cada um tem suas características Mesmo sendo gêmeos Tem alguma coisa que os torna diferente Existem pessoas com cores de pele diferentes Altas e baixas Magras e gordas Com cabelos crespos Lisos ou cacheados De olhos azuis Castanhos Verdes ou pretos Eu tenho cabelo preto, liso O meu olho é castanho escuro Como tem gente também que é morena Que tem o olho verde Tem pessoas que são loiras de olhos azuis De olhos castanhos Cada pessoa é um ser único no mundo Com uma história de vida própria Somente por ela experimentada Mais do que a diferença na aparência física Precisamos saber lidar com as pessoas diferentes Na forma de pensar, sentir e agir Na página 139 tem a imagem de algumas crianças Vamos observar Vamos observar A primeira é o menino Vamos observar as características dele Ele é gordinho Cabelo curtinho e preto E ele está muito feliz Ele está até com o relógio O relógio, né, José? O relógio preto E ela está acabando A segunda imagem É uma menina de pele morena E esses cabelo aqui O cabelo dela é enrolado E a mãe dela fez várias trancinhas, né? Para deixar a menina mais bonita E ela está muito feliz Observem o sorriso dessa criança Que coisa linda Uhum A terceira imagem É outra criança Da pele branca Gosta de comer o que essa criança? Legumes Legumes Gosta de comer salada E essa criança Olha, eu não vou saber Porque ele tem uma Ele está com uma blusa De legumes Isso Devido a ele gostar muito de legumes Né, Vita? Ele escolheu usar uma blusa Que combinasse Uma camisa verde Essa criança de baixo Que coisa linda É uma criança Usa uma partinha A sua mãe fez duas trancinhas E o sorriso dela Encantador É, tem uma que a gente tem joga Como todas as duas A quinta imagem É um menino Que gosta Que esporte Que esporte ele gosta Jogar bola Jogar bola Ele está com a camisa xadrez Fazendo uma pose Ela está na cadeira de roda Ela é diferente da gente? Ela está com a cadeira de roda Ela é diferente Não, ela não é diferente Olha o sorriso Ela está feliz Por que que ela está feliz? Porque ela se aceita E ela tem amigos Que possam ajudar Como nós falamos na aula Na aula anterior Sobre a questão da inclusão Quando tem um coleguinha Na nossa sala de aula Ou é vizinho Da nossa casa Que precisa de ajuda Nós temos que ajudar E essa criança Apesar dela estar na cadeira de roda Ela é igual a gente E ela está com um sorriso no rosto Assim como os outros Ela está muito feliz Todos nós somos diferentes Uns dos outros Porque eu tenho minhas características físicas E vocês têm a de vocês Então nós somos diferentes nesse sentido Na página 140 Você já prestou atenção Nas diferenças existentes Entre você e pessoas de outras idades? Seus irmãos mais novos ou mais velhos Seus pais Seus avós Cada um possui Possuem características Que mudam de acordo com a idade Se eu sou criança Eu sou bem pequeno Quando eu vou crescendo Vou completando oito Nove Dez Tanto eu vou crescendo Como eu vou amadurecendo Os meus pensamentos Como o meu corpo também Começa a modificar Nessa família Na imagem dessa família É um pai Uma mãe E dois filhos E eles estão Então gente Felizes Sim As fases da vida Nós seres humanos Temos nossas fases Que são a infância Vocês estão nessa fase aqui Da infância Depois da infância Depois da infância É só uma fase É só uma fase Depois Muitas vezes Nós temos mais Temos tios que já estão Na sua fase Que é a velhice E mesmo Oi Vai cuidar 100 anos 100 anos Tem idosos Que vivem muito A minha avó Por exemplo A mãe do meu pai Ela tem 92 anos Ela já é bem velhinha Mas ela ainda está viva Como tem Oi Oi Tia Eu já fiz 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 Ele cobertou 100 anos Tá todo mundo falando Ao mesmo tempo Mas eu não entendi Como é, Caléo A minha avó Tem 80 anos A avó do Caléo Tem 80 anos 80 anos Bem vividos Só que nós Forsemos mais novos Nós temos Que cuidar Dos nossos avós Porque eles precisam De cuidados Especiais Oi Isaac Ô tia Você mora com o tio Ô tia Eu já vi Na TV Eu já vi Na TV Eu acho que Robertou 100 anos Aí depois de um dia A minha mãe disse Que Robertou 150 Uma vez 150 Tem Ó gente Tem pessoas idosas Que fazem caminhadas E andam normalmente Na rua Até porque a idade Não quer dizer nada É Tem Vida do que certos adultos Vive bem melhor Porque se alimentam bem Praticam esportes Então tem Tem pessoas Que já estão na fase Da minha avó Melhores do que Né Taléu tá dizendo Que faz massagem Nas pernas Da avó dele Muito bem Taléu Nós temos que cuidar Das pessoas Mais velhas Leva o remédio Leva o remédio Muito bem Nascemos pequenos E nos desenvolvemos Crescemos Constantemente Até Nos tornarmos Adultos Por volta De 65 anos Dizemos que a pessoa Chegou a velhice Ou terceira idade Fase Em que pode Passar Para os mais jovens Suas experiências E o que Aprendeu Durante a vida Portanto Devemos Devemos Tratar o idoso Com carinho E atenção Como eu acabei De falar Vocês tem que cuidar Dos avós De vocês Com muito carinho E amor Procurando sempre Respeitar Porque tem criança Que não respeita O vovô e a vovó Não O vovô e a vovó Fala Responde Nem escuta O que eles Estão Falando Então Isso não Pode acontecer Vocês tem que Procurar Respeitar E ajudar Os avós De vocês Agora Eu vou Explicar A atividade Que vocês Vão fazer Em casa Com a ajuda Do papai E da mamãe Vocês vão precisar De ajuda Na primeira questão Pergunte a um adulto Que acompanhou Sua fase De bebê Quando você Deixou De chupar Chupeta Qual foi a idade Que você deixou De chupar Bico Tem criança Que hoje Chupa Oi, Jean Oi, Jean Oi, Tia Oi, Tia Oi, Tia Eu deixei Um ano Eu nunca chupei Chupetinho Eu nunca chupei Chupeta Nunca Oi, Tia Nunca chupei Chupeta Chupetinho 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 É Oi, Tia Oi, Tia A minha mãe disse Que a minha mãe disse Que eu nunca chupei Chupeta Eu não queria Aí você é nova Oi, Jean Ronda Eu nunca chupei Chupeta Quando eu era pequenininha Eu nunca ia chupar Chupeta Tia Tia Sofia Tava Tava Tia Tava Porque todo mundo Falou ao mesmo tempo Aí a tia não escuta Nada Eu não chupava Chupeta Ó, você é criança Que nunca pegou Aí você anota Né? Nunca Chupei Chupeta Né? Você nunca chupou Não tem problema Ei, Tia Foi Falando aqui Nunca Eu nunca chupei Bico Porque a minha mãe Diz 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 Ela tava Dizendo Que Tota os dentes O bico É Eu nunca chupei Aí você anota Vida Deixou de Viu Até quantos Meses Ou anos Você deixou De usar Fralda Pergunta Mamãe Ou papai Anota Falou a primeira Palavra Por quantos Meses Qual é A página Samuel 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 Tem que acompanhar Samuel Tô na página 141 Tá todo mundo Acompanhando É atividade Aí você vai Perguntar Mamãe Qual foi A primeira Palavra Que você Falou E com quantos Meses Né? Ou com quantos Anos Aí vai registrar Aqui Segunda Questão Observe As gravuras E identifique A fase Que apresenta A primeira Imagem É uma Criança Qual é a Fase Que essa Criança Se encontra Quem sabe Me diz Oi Criança Bebê Não Tem as Fases Dois anos Não É a Fase Infanto Infanto Muito bem Calé Infanto A segunda Já tá quase Um rapazinho Já Que fase É essa? Adolescência Adolescência E o último E o último A pessoa já tá Trabalhando Foi a fase Que elas Estão Adultas Adultas Muito bem Vocês vão Só escrever Os nomes De acordo Com cada Imagem A infância Adolescência E a fase Adulta E na última Questão Cole O retrato Da sua Família Ou Desenhe E escreva Em que fase Encontra-se Cada Membro Só um exemplo Você vai desenhar O seu pai O seu pai se encontra Em qual fase? Você vai botar Adulta Só um exemplo Você vai desenhar A sua mãe Ou vai colar Uma foto A sua mãe Está em que fase? Você escreve Adul Se você tem irmãos Mais velhos E está na adolescência Se você tem irmãos E está também Na infância Assim como vocês Se você mora Com o vovô Ou a vovó Também vai desenhar Mas vai escrever A fase Que cada membro Se encontra Como é a infância Adolescência Adulta Ou velhice Ô tia A minha irmã Ela tem o mesmo ano Que eu Ela tinha oito Agora eu também Tenho oito A minha irmã Ela Será que ela está Na infância Assim como você Gabriel Tia A prima A prima É da mãe Como assim no banheiro Todas as primas Então ó Vai ficar pra casa A página 141 De ciências A aula terminou A tia vai anotar direitinho No grupo As atividades E nas próximas aulas Nós vamos Tia 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 Tchau tia Até amanhã Tchau tia Até amanhã A aula já acabou Tchau 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 Tchau